Boa noite, igreja, Pai do Senhor para todos, vamos começar essa palavra do Senhor para que o Senhor venha abençoar os nossos corações e os corações daqueles que nos assistem. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de João, capítulo 2, versículo 1º até o 4, que traz a palavra dizendo, Jesus transforma a água em vinho, que diz assim, ao terceiro dia fizeram uma borda em Canaã da Galiléia, esteve ali a mãe de Jesus e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para a borda, fazendo o vinho e a mãe de Jesus, faltando o vinho e a mãe de Jesus falou, dizendo, acabou o vinho, disse Jesus, mulher, o que eu tenho a ver contigo? Ainda não chegou a minha hora. Senhor nosso Deus, nosso Pai, neste momento, Jesus, na Tua presença, na Tua graça, Pai, eu coloco a minha vida nas Tuas mãos, Pai, ó Senhor, e a vida daqueles que estão nos ouvindo, ó Pai, ó Senhor Jesus, para abrir os Seus corações, ó Pai, para ouvir, ó Pai, a Tua palavra, Senhor. Ó Jesus, muito obrigado, eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. irmão, o que eu quero dizer com essa palavra, irmão, que muitas vezes nós queremos fazer que Jesus venha fazer a nossa vontade no nosso querer e muitas vezes não é o nosso querer, é o querer do Senhor, porque quando a mãe de Jesus falou que acabou o vinho, ela sabia que que Jesus estava operando o milagre e ela tinha certeza que Jesus ia fazer esse milagre também, mas ela foi pedir, falou para ele que acabou o vinho e ele falou, o que eu tenho a ver com isso, mulher? Por quê? Porque se ele fizesse na hora, ele ia fazer a vontade dela e Jesus só faz a nossa vontade quando ele quer, não quando nós queremos, né? Para isso, você tem que estar sempre debaixo da graça do Senhor, para que ele venha fazer a vontade da gente no querer dele. Porque Jesus, ele nasceu de Maria, mas ele nunca chamou a mãe dele de mãe, porque ela foi uma pessoa usada para que Jesus nascesse, foi usada pelo Espírito Santo. Mas ela tinha alegria com ele, por ele ser o filho que Deus prometeu para ela pelo Espírito Santo. Mas muitas das vezes, irmão, para nós receber o milagre do Senhor, para nós receber a bênção que Jesus tem preparado para nós, nós precisamos estar debaixo da graça. Porque eu tenho certeza que todos nós só pedimos as coisas para Deus, para o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o mesmo Deus. Mas o que acontece? Nem em todo momento, ele está abrindo porta de bênçãos para nós, porque senão nós vamos incomodar, e nós só sabemos pedir, mas nós também sabemos, pedimos para nós agradecer por tudo. Nós abrimos a boca somente para questionar coisas, e não lembramos que o Senhor, tudo tem o tempo dele, para tudo, para a nossa convenção, para a nossa saúde, para o nosso chamado, para nós trabalhar na obra dele, tudo tem o tempo dele. Só que tem momento que quando você está debaixo da graça e Deus começa a trabalhar na sua vida, para que você possa crescer na presença dele, aí você já começa a murmurar, você já começa a falar que Jesus não está te abençoando. Se você parar para pensar, irmão, o momento que você abre os seus olhos de manhã e você respira o seu fogo de vida, isso já é uma bênção muito grande na sua vida e na minha vida também. Por quê? Porque Jesus está sempre nos dando uma chance para nós. Nós só sabemos mesmo é reclamar, mas nós temos, irmão, que pensar um pouco, parar de murmurar, você que nos assiste neste momento, você que está fraco na fé, venha buscar a presença do Senhor, não desanime, porque nós sabemos que está passando por muitos problemas, muitas lutas, mas não venha desanimar, não venha deixar o nosso Deus, porque com todos os problemas que nós estamos passando, nós estamos, Jesus, nas nossas vidas, se nós deixar o nosso Deus vai ser muito pior. Então, irmão, venha sempre estar na presença dele. Por quê? Porque ele vai te abençoar no momento certo e na hora certa. Jesus andava ali na Aliléia, fazia muitos milagres, fazia cegos enxergar, fazia coxo andar, fazia mortos viver. Mas, hoje em dia, para nós, ele faz a mesma coisa. Só que nós queremos que faça no nosso tempo. E não é no nosso tempo, é no tempo do Senhor. Deus jamais vai fazer a nossa vontade do jeito que nós quer. Tem que ser do jeito que Ele quiser. É por isso que nós vivemos debaixo da graça. Muitas vezes falta um pouco de paciência nas nossas vidas, falta um pouco de carisma com nós mesmos, porque nós conhecemos o nosso Deus, conhecemos o nosso Jesus e reclamamos. Nós só abrimos a boca para reclamar. E sabendo que Deus está pronto para resolver todos os nossos problemas, mas tem que ser na vontade dEle, não na nossa. Jesus opera maravilha todos os dias, em vários templos por aqui, pelo Brasil, e as pessoas só querem mesmo a bênção. Muitas vezes acontecem as campanhas, as pessoas vêm para quê? Para receber a bênção, para que Deus venha abençoar. É bom, é bom, mas é bom você se prostar diante do Senhor. É bom que você se declare para Ele. Porque quando você tem um filho, que você vê o crescimento dEle, você se alegra com Ele e Ele se alegra muito mais com você. Então nós temos que se alegrar muito mais com o nosso Deus. Nós temos que obedecer muito mais aquilo que Ele faz por nós. A nossa saúde, mesmo nós já sendo um pouco cansados pela idade, alguns, né? Mas nós temos que dar graças a Deus por tudo. Deus, cada dia mais que vai passando, esse tempo que nós estamos passando, esse sofrimento nesse mundo, tanto aqui no Brasil, como em vários países, no mundo inteiro, passando por toda a dificuldade, com essa pandemia que está passando, com essa doença maligna que está no mundo. E nós damos graças a Deus por estar com fogo de vida. Porque Ele está nos livrando e Ele ainda precisa de nós para nós tratar de pessoas aqui na Terra. Para que nós pudermos falar do amor dEle. Para aqueles que conhecem, mas estão fracos, estão desanimados. Não estão querendo Jesus. Eles estão em dúvida. E o servo de Deus não pode ter dúvida. O servo de Deus, ele tem que ter amor e crer. O servo de Deus, ele tem que crer no nosso Deus? A palavra de Deus fala que nós somos felizes aqueles que crer naquilo que não vê. Mas nós vemos o nosso Deus, o nosso Jesus, pelos olhos da fé. Muitas vezes, irmão, muitas pessoas pagam promessas, as pessoas do mundo pagam promessa sofrida, que nem eu já vi muitas vezes, até parente meu mesmo, as pessoas sofrendo, andando de joelho, irmão, subindo morros e morros de joelhos, subindo escadas de joelho para pagar uma promessa. Não para Deus, né? Porque Deus não aceita esse tipo de promessa. Mas por uma coisa que não vai fazer nada por Ele. Muitas vezes, irmão, a pessoa pode ficar até chateada da gente estar falando isso. Mas a gente tem que falar a verdade. Porque a única coisa que resolve os nossos problemas é o nosso Deus. Que resolve cada coisa que tem na nossa vida. Seja saúde, seja financeiramente, seja espiritualmente. É só o nosso Deus que resolve. Nada vai resolver. Até os nossos irmãos próximos, para resolver alguma coisa para nós, ele vai orar a Deus também. Porque é Deus que vai consentir que Ele possa nos abençoar. Muitas vezes, irmão, nós somos abençoados por outros irmãos porque é permitido por Deus. e muitas vezes você não sabe agradecer a Deus por aquela pessoa que resolveu um problema para você. O que acontece, irmão, é que o ser humano, ele é muito ingrato. Ele é muito cruel. Deus faz tudo por ele. Jesus faz tudo por nós. E o ser humano só zomba do Senhor Jesus. E cuidado, irmão. Não zomba de Deus, não, porque Deus não é brincadeira, não. Deus não é uma pessoa que você pode fazer Ele de gato e sapato, que nem nós fazemos com várias pessoas. Então, Deus não é de brincadeira. Deus é sério. Deus não brinca com as coisas do mundo. Todas as coisas que tem na face da Terra é tudo permitido por Ele. se você está no plano de fazer alguma coisa, algum projeto na sua vida, ore a Deus. Coloque esse projeto na mão do Senhor para Ele resolver, para depois você ter aquela causa resolvida. E muitas vezes nós queremos resolver por nós mesmos. E não acontece nada certo. Quando nós queremos resolver por nós mesmos, Deus deixa que você resolva. só que você vai quebrar a cara, né, com a decisão da palavra, né? Por quê? Porque você não obedeceu a Deus. É a mesma coisa de um jovem hoje em dia. O jovem está namorando, ele não pede para Deus abrir os olhos dele para ver se aquilo é de Deus ou não. Quando pensa que não, irmão, está fora da igreja. está fora, está no mundão, abandonou Jesus por causa de quê? Por causa de uma aventura. E aventura, irmão, são tudo coisas malignas. A aventura é passado. A aventura é coisas que vai passando na vida da gente e vai deixando nós cada dia mais tristes com essas coisas passadas. As músicas do mundo que a gente ouvia aquilo ali a gente achava que era bonito mas aquilo ali é só coisa implantando nos nossos corações para que nós venha ter desejo de qualquer outra coisa. Mas hoje em dia nós temos que ter desejo é do amor de Deus. Que Deus venha cada dia mais falar conosco. Que nós venha se entregar. Que nós venha vigiar com as coisas que é fora da palavra do Senhor. que nós venha ter entendimento que você possa orar durante a noite a madrugada que o Senhor possa tocar no seu coração naquilo que você tem que obedecer a Ele. O nosso Deus é muito maravilhoso, irmão. Nós que somos falhos que somos pecadores que somos cruéis com as coisas de Deus mas o nosso Deus é tão poderoso que Ele nos perdoa para que nós venha cada dia a mais estar na presença dEle. E essa palavra, irmão é uma palavra que muitos sabem que Jesus fez milagre. Muitas das pessoas sabem que Jesus faz milagre até hoje Ele faz milagre. Só que as pessoas não crê para receber o milagre. As pessoas fazem um voto com o Senhor e quer que Ele resolva amanhã ou então daqui a pouco. E não é assim. O milagre é só feito na hora que Deus quer não na hora que nós queremos. Então, irmão, essa palavra que Maria falou com Jesus porque ela pensava que Jesus ia no momento resolver que transformasse a água em vinho para que animasse aquela festa. Mas Jesus fez a água transformar em vinho. Mas foi na vontade dEle não na vontade que ela pediu. Ela achava que por ela ter nascido dela Ele ia fazer como se fosse um favor. Mas Deus não faz isso. Deus faz as coisas na hora que Ele quer e na hora dEle. Então, nós devemos pedir santidade a Deus devemos pedir proteção a Deus amor para que Deus venha cuidar de nós mas tudo no tempo dEle. para que nós pudermos receber a graça para que nós pudermos marchar enquanto nós vivemos nessa terra porque nós vivemos aqui nessa terra de passagem como todos os que já morreram todos são de passagem nós estamos aqui para administrar algumas coisas que Deus nos autoriza mas se você buscar sempre a presença de Deus a sua vida eterna vai ser bem melhor bem melhor nada que você tem aqui é comparável aquilo que você tem para receber na glória do Senhor e que você venha, irmão estar debaixo da graça do Senhor que o Senhor venha sempre estar protegendo a sua vida e você que é um servo do Senhor nunca largue o caminho do Senhor por nada e você que está afastado, irmão volte para o Senhor enquanto é tempo volte para o Senhor esta é a palavra que eu tenho para dar para todos vocês para que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês em nome de Jesus amém que Deus abençoe fique na graça e na paz em nome de Jesus Deus abençoe 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 A CIDADE NO BRASIL